Estamos de volta trazendo mais uma notícia atualizada para todos vocês. Bomba! Ana Maria Braga faz duro comunicado às pressas. Se você não quer perder nenhuma notícia, já se inscreve em nosso canal e deixa o like. Bora girar a notícia agora mesmo! Ana Maria Braga, 74 anos, deixou o Loro Mané preocupado nesta quinta-feira, 21-12, ao revelar que está pensando na aposentadoria. Durante bate-papo com Gil do Vigor sobre o tema, a apresentadora disse que vai fazer cálculos para ver se já pode encerrar a carreira profissional. Pode parar com isso, reagiu o fantoche de papagaio. Gil do Vigor explicou que em 2024 a idade mínima para mulheres se aposentarem será de 58 anos e 6 meses. Para os homens, 63 anos e 6 meses. No sistema de pontos, calculado com base na idade da pessoa mais o seu tempo de contribuição, as mulheres precisarão de 91, os homens, de 101. Então, você já pode verificar, agora em 2023, que já está válido, se você já atende a esses critérios. Caso você queira se aposentar, porque é uma decisão da pessoa, você poderá fazer isso quando quiser. Mas, de toda forma, em 2023 já é um direito adquirido. Quem estiver cumprindo as condições, já pode recorrer e se aposentar, elucidou o Gil. Vou fazer a conta. Provocou Ana Maria que já tem idade suficiente para se aposentar. Tem que fazer nada? Para com isso. Você não vem, não, hein? Pode parar com essa história, cortou o fantoche, fazendo o Gil e Ana gargalharem. Não, não vou parar de trabalhar, não. Você não viu o Gil falando? É pra ganhar os direitos que tem, justificou a apresentadora.